Música 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 Que bom, vocês dizem, mexe, mexe, quem? Se vovoo, levanta-se na merengue Levará-se agora a mim, bailando assim Mexe, mexe, margarita Armandita Coração Margarita Margarita Coração Margarita Margarita Esta dança não mexe, 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 mexe Baila comigo na salsa de oçói coração caliente Na dança do mexe-meche, danzinho da madrugada Mãe amosa é latino e essa madrugada não dança igual Na dança do mexe-meche, doce o seu balançado Baila comigo na salsa de oçói coração caliente Na dança do mexe-meche, doce o seu balançado Mexe-meche, é bom, mexe-meche, bem Mestre, 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 m